Alguns passageiros de países visados não tiveram permissão para entrar em aviões com destino aos Estados Unidos. Domingo, Neil Zan, detentor de passaporte sírio, foi impedido de entrar num voo com destino a Los Angeles, num aeroporto de Istambul. O visto receber a dois dias antes não fez qualquer diferença. A minha esposa e o meu filho estão nos Estados Unidos. O meu filho é americano. Estamos à espera neste momento há 12 anos. Finalmente tínhamos a oportunidade, mas não deixam que quem tenha passaporte sírio viaje. A sudanesa Fatma Abul Kassan teve que regressar ao Sudão depois das autoridades no Catar impedirem de viajar para os Estados Unidos. Acho que esta decisão é uma injustiça para os sudaneses e muçulmanos. Se a América protege os direitos humanos, deve ter em consideração os nossos direitos também. Residentes permanentes nos Estados Unidos ou detentores de cartão verde não estão abrangidos pela proibição temporária. Mas os que se encontram no estrangeiro quando a ordem foi assinada receiam agora a não ser capaz de regressar aos Estados Unidos. A minha sobrinha veio da América para passar férias. Era tradutora dos americanos no Iraque e recebeu o Estatuto de Refugiada na América. Agora não sabe se poderá regressar ou será rejeitada a pretexto do terrorismo. O porta-voz do Parlamento iraniano descreveu a proibição como racista. Colocar o Iraque na lista sob o pretexto de preocupações com o terrorismo soa mais anedota. Não é segredo que o Irã confrontou terroristas nos últimos anos e alguns países juntaram-se-lhe depois. Em Israel, adversário da longa data do Irã, alguns manifestantes congregaram-se junto à Embaixada Americana em Tel Aviv para manifestar a sua oposição ao Ward Executiva do Presidente Trump. A Casa Branca defendeu a implementação da proibição, dizendo que 325 mil viajantes entraram no sábado nos Estados Unidos e apenas 109 foram temporariamente detidos.